Hoje, nossa cidade comemora 131 anos, em um momento histórico e atípico para a humanidade. Período em que tivemos que nos adaptar, aprender a usar máscara, nos unirmos, mesmo distantes. Além de aprender a economizar um bem precioso, a nossa água. Entre os inúmeros aprendizados, passamos a enxergar sorrisos em olhares, encurtar as distâncias, nos superarmos. Ao mesmo tempo, nossa cidade continua crescendo e mesmo com as cicatrizes das perdas, vemos na ponta da agulha a esperança para um recomeço. Vamos, Piracuara! Vencer as batalhas. Rumo às novas conquistas. Música A CIDADE NO BRASIL